É, 14 horas e 35 minutos, dia 9 de agosto, 9? 9 de agosto. 9 de agosto de 2019, sexta-feira, começa aqui mais um saludo, falamos ao vivo aqui pela TV Guarulhos, pelo canal 3 da NET, também pelo site www.tvguarulhos3.com.br, pelas minhas páginas do Facebook, João Carlos Baldam, e a partir de agora teremos uma hora de programação aqui pela TV Guarulhos, sendo que essa primeira meia hora será apresentada pela TV Aberta, em São Paulo, canal 9 da NET, canal 8 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Vibra, às quartas-feiras, às 11 da manhã. O Saludos também é apresentado às 14 horas, ao vivo também, e transmitido pela Altv, www.alrtv.com.br, a primeira TV pela internet e também pela minha página do Facebook, a Altv. E completamos lá, em junho passado, dia 13 de junho, 10 anos de transmissão ininterruptas. Dizem, com propriedade, que o curso, se você assistir o Saludos inteiro, do primeiro ao último programa, você vai ganhar um certificado de pós-graduação. Outros estão falando que é um curso de mestrado, mas não está pronto o diploma, nem o terá, não existe isso. Mas faça o mestrado porque vale a pena. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Boldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, em 2000. A ABA foi a primeira escola de acupuntura para não orientais, fundada em 1958 aqui no Brasil, pelo doutor Evaldo Martins Leite e o Frederico Spett. Eu tive a honra, eu tenho a honra de participar desta escola, de origem francesa, que é muito mais chinesa do que a da China atual. Eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Além disso, eu fiz curso de pós-graduação em nível de especialização em psicopatologia pela Universidade de São Paulo, a USP, pelo Hospital das Clínicas, o IPQ, o Instituto de Psiquiatria. Além disso, eu fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas, inclusive para poder dar aula de acupuntura, no Ibral, no Instituto Brasileiro de Homeopatia e Acupuntura. Fala lá com o rapaz lá fora. Pode falar para ele colocar na página. As coisas têm que funcionar de uma hora ou de outra. Tenho participado de diversas palestras e cursos de informação e formação em física quântica e bioresonância aplicada à saúde. Além disso, eu fiz também a contribuição de saúde necessitária e física quântica e medicina energética, como o livro do Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa Saludos aqui na TV Guarulhos. Nós vamos falar de doenças hoje neurodegenerativas, vamos falar um pouco de câncer, vamos falar dessas doenças. A gente não vai falar de doenças, assim, como se trata. Para falar sobre esses assuntos, bem como que a gente pode utilizar algumas drogas novas, inclusive algumas lícitas até aprovadas pela Medicina Ocidental. Vejam só, está no Saludos. Doutora Geisa Quintal, ela é médica, é pediatra, tem um currículo que é de três linhas. Ela mandou três linhas, cinco para começar o programa, nem vi, mas eu sei que ela é médica, ela é pediatra, ela é médica integrativa, tem curso de psiquiatria. Muita mãe de santo também, não? Psicanálise, terapia neural, odontologia neurofocal, ortomolecular. Ortomolecular e muitas coisas mais. Doutora Geisa, inclusive, é professora no nosso curso de formação, o curso de extensão universitária lá do Instituto Bem e da Nova Ciência, do qual nós fazemos e terá um curso agora no final de mês aqui, o primeiro curso, o primeiro final de semana sobre isso. Seja muito bem-vindo, boa tarde, doutora Geisa. Obrigada. Agora, no final de agosto, é o curso básico, inclusive, onde vão ser apresentados todos os aparelhos. É, vai ser muito interessante. Os aparelhos também. Não, é imperdível, é imperdível mesmo. Foi, fez... A gente sempre chama, a gente sempre chama para fazer esses cursos, esses módulos, que são realmente maravilhosos, realmente maravilhosos. Antes de começar o assunto em si, vamos especificar, especificar um pouco cada uma das patologias. O que é doença neurodegenerativa? Globo, Alzheimer, Parkinson, Alzheimer. Então, assim, as doenças neurodegenerativas pertencem ao pool de doenças crônicas com caráter autoimune. Autoimune. Então, vamos lá. Todas elas. Todas elas. Então, nós sabemos hoje, e já isso vem de há muito tempo, que o nosso organismo tem três sistemas de gerenciamento. O endócrino, o neurológico e o imunológico. O endócrino fala com a gente pelos hormônios. O neurológico fala com a gente pelos neurotransmissores. E o imunológico conversa conosco pelas citocinas inflamatórias. Pelas inflamações, sobretudo, da fibriose e infecção. Começa muito no intestino. Mas nós hoje sabemos que é um pool de fatores. Desde exposição a metais pesados, agrotóxicos, pesticidas, solventes, radiações magnéticas. Temos, não podemos, e a medicina chinesa sabe muito bem, os gatilhos emocionais. Mas o sistema imunológico, ele nos fala o tempo todo do trabalho da célula. E na célula, nós temos glicose, oxigênio, dentro da mitocôndria, sendo usina de energia para nós. Produzindo o quê? Radicais livres e ATP. O ATP é energia. Esses radicais livres, se não são bem conduzidos e gerenciados pelo nosso organismo, vão levar a processos inflamatórios. Então, uma vitamina C é um excelente antioxidante. Uma vitamina A é um excelente antioxidante. Mas nós precisamos nos lembrar que o tempo todo, para a gente dar conta das intoxicações, nós estamos produzindo radicais livres. Só que a célula produz também, para se defender, os seus radicais livres. Isso sem contar nas terapias que são absolutamente importantes, que são oxidativas, no caso do ozônio, do MMS, etc. Isso, exatamente. E você sabe que até o próprio ozônio, nós sabemos que, até um certo ponto, ele nos auxilia desinflamando. E passou do ponto, ele mesmo pode levar a um processo inflamatório. E o tempo todo, a gente tem que estar gerenciando isso. Você sabe que desde que eu comecei a fazer a microscopia de campo escuro e claro, eu comecei a ver muito mais isso. A oxidação. A oxidação celular. E... Fale. Então... Isso dá para ver. Dá. A questão da microscopia... Dá para ver. Isso. Isso. Dá para uma matéria, né? E hoje, o bom profissional é aquele que vai trabalhar para que você tenha uma excelente antioxidação com o melhor gerenciamento desses radicais livres. E nós estávamos conversando antes do programa sobre o ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico, só para te contar uma historinha interessantíssima, nos Estados Unidos, na década de 90, o doutor Bert Bergson era residente e foi solicitado a ele que acompanhasse a morte de um paciente com cirrose hepática por intoxicação por um cogumelo chamado amanita. E ele, desesperado, presenciando a morte, liga para o Instituto Nacional de Saúde, o A&I-AID americano, e fica sabendo que existiam estudos com ácido alfa-lipoico. Ele pede para vir o ácido alfa-lipoico, injeta endovenoso, 600 miligramas, e o paciente começa a melhorar, sai do quadro de cirrose hepática. Ele faz isso com o segundo paciente, ele foi chamado na diretoria do hospital porque ele não estava sendo um bom profissional. Você manda ele embora porque está curando o paciente. Porque a função dele era acompanhar a morte do paciente. E não curar. E não curar. Está pensando o quê? Ficar curando o paciente? Que história é essa? E olha que curioso, o ácido alfa-lipoico, ele não é uma vitamina, ele é produzido por nós pela mitocôndria. Ele é endógeno mesmo. Ele é endógeno. A partir de quais substâncias? Os precursores do ácido alfa-lipoico no nosso organismo, doutora? Na realidade, ele vem a partir da glicose e do oxigênio e a própria mitocôndria, por meio do carbono, do nitrogênio, do hidrogênio, acaba produzindo o ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico, ele hoje é usado com baixas doses, não precisa ser altas doses, como um dos melhores anti-inflamatórios para que a gente possa ajudar nos quadros principalmente de dor crônica. Porque ele age, inclusive, quando associamos o LDN. Calma, calma. A doutora é muito, tem um repertório muito bom. Ela tem um raciocínio muito rápido, fantástico, maravilhoso. Mas espera aí, agora eu vou brincar. Porque eu quero que você continue essa história das pesquisas do ácido alfa-lipoico. Vamos lá. A primeira vez, então, era um paciente com cirrose hepática, à beira da morte, que recebeu 600 miligramas... Endovenoso. Endovenoso e saiu do quadro comatoso. Então, aproveitando, voltando a esse assunto, o doutor Bert Bergson, quando ele começou a estudar, então, o ácido alfa-lipoico, foi lidada uma enfermaria com 79 pacientes com cirrose hepática por álcool, cogumelo, amanita e hepatite C. Desses 79, 75 pacientes que estavam na fila de transplante, saíram da fila de transplante e se recuperaram. Isso você encontra no Google acadêmico, tá? Você encontra uma série de estudos científicos mostrando controle de doenças crônicas e degenerativas com o uso do ácido alfa-lipoico. A pergunta é, para esses 75, praticamente, quase, né, se não tudo, mas praticamente 100% dos 79, 75, obviamente, é um número bastante expressivo, tudo endovenoso ou teve administração oral também? Teve administração oral também. Percebeu-se que para quadros muito graves, como o quadro de cirrose, a resposta endovenosa é muito boa. E as doses variam de 600 a 1.500 miligramas no soro lento endovenoso. Mas, via oral, tem sido utilizado no controle de dor crônica. Com doses entre 300 e 600 miligramas. E percebeu-se o seguinte, olha que bonito que o ácido alfa-lipoico faz. Quando a vitamina C age como antioxidante, ela deixa de ser ácido ascórbico para virar ascorbio. E o ácido alfa-lipoico, ele vai lá no ascorbio e volta a regenerar para ácido ascórbico. Ele faz isso com a glutationa, com superóxido de smutase. Ou seja, o ácido alfa-lipoico, ele tem a qualidade de regenerar os nossos naturais antioxidantes. Olha que fantástico a utilização. Fantástico, maravilhoso. Isso aconteceu quando, essa pesquisa, essa primeira... Foi, assim, que foi inclusive liberadas, as pesquisas foram a partir da década de 90, tá? Faz 20 anos, 30 anos, né? É, exatamente. E aonde se vê falar bem da ácido alfa-lipoico, será que a Bisa sabe? Não pode falar, hein? Porque, de repente, entra na lista das proibições. Precisamos tomar cuidado, né? O que eu estou falando não tem nada de alternativo, complementar, nada disso. O que eu estou falando é alopático, tá? E eu estou falando... E ela... Por que que ela não é considerada vitamina, inclusive? Porque ela é produzida por nós. Você sabe que vitaminas é aquilo que nós não produzimos e precisamos adquirir fora. Então, como ela é produzida por nós, é uma droga que não tem patente. E ela entra em que classificação? Eu posso chegar na farmácia e falar, ó, me dá aí uma garrafinha de ácido alipoico? Na realidade, nós temos nas drogarias, sim. Ela não está com o nome de ácido alfa-lipoico, tem um nome comercial que eu não vou... Não vai falar, não, porque você não é só pagando, né? Exatamente, mas ela não é uma droga cara. E percebeu-se uma outra utilização muito interessante, que aí foi quando os endocrinologistas começaram a estudar um pouco mais, que é o seguinte, ela tem a capacidade de melhorar o uso da insulina pelo receptor celular. Porque é a partir da glicose que ela faz as transmutações, né? Exatamente. Você sabe por quê? Porque ela é um quelante de metal tóxico. O ácido alfa-lipoico, além de ter esse efeito antioxidante, ele limpa receptor celular se ligando a vários metais tóxicos. E arrasta, faz o arrasto. Ao fazer o arrasto, ele libera receptores para que hormônios possam mandar informação com a célula. Melhorando assim, no caso da resistência insulínica, porque o que é a resistência insulínica? É um receptor que não mais consegue a informação da insulina para trabalhar a glicose. E com isso, perde-se a possibilidade de trazer essa glicose para dentro da célula e ela fica no sangue, tendo a possibilidade de se precipitar nos vasos, dando inflamação. Gerando, inclusive, possíveis quadros de diabetes no futuro. Você sabe que a glicose, a glicemia alta, dá caramelização vascular e dos tecidos. E é quando, inclusive, o fígado começa a aumentar sua produção de LDL e colesterol e para tentar conter a inflamação. Só que o ácido alfa-lipoico, como ele é um grande antioxidante, ele trabalha até mesmo o LDL e colesterol oxidado. Porque nós temos o LDL e colesterol não oxidado e o oxidado. O que nos faz mal, o que fecha vaso, o que é ruim. Sim, aquele que precisa da simvastatina, da rosovastatina, do fibrato, é o oxidado. E o ácido alfa-lipoico justamente trabalha todos esses radicais livres que levam à oxidação, por exemplo, de uma gordura que você ingeriu quando comeu sua batata frita na hora do almoço. Isso tudo, doutora, sem falar ainda na possibilidade da frutose também gerar colesterol. O pessoal, poucas pessoas sabem disso, causa resistência insulínica, sim, e também gera colesterol. Eu quero agradecer a Sandra Fontes Morello, boa tarde. O Cacurcio, o Ulf, que está assistindo o programa junto com a gente. A Rout Félix, o Alê Silva, Carla Marques, boa tarde. Esse programa promete médica, médica e terapeuta. A Carla faz aí os elogios dos entrevistados, aí a Dom Abrão, que ela fala, ah, você também, você também. A Carla Marques. E terapeuta de silêncio. Amo esse programa. Obrigado, Carla. Cacurro também já falou. Júlio Batiste assistindo. Maria Aparecida tem várias pessoas assistindo. Vocês podem mandar suas críticas, dúvidas e sugestões pelo nosso Facebook. Oportunamente, nós o comunicaremos aqui. Então, o ácido alfa-lipóico realmente é uma droga alopática que está tendo... Os médicos hoje atuam, principalmente os neuros. Sabem disso tudo, doutora? Infelizmente, não. Atualmente, eu estou com muitos pacientes com doenças crônicas, pacientes com câncer. Nós sabemos que o câncer se alimenta muito de glicose. De açúcar, né? E, no entanto, o ala, o ácido alfa-lipóico tem esse efeito tão benéfico para fazer justamente um controle grande do açúcar circulante. E, no entanto, não temos associado, pelo menos nos protocolos, o ácido alfa-lipóico. O doutor A. Ribeiro fala, né, na oportunidade do MMS, para tudo que cura aqui no Brasil é proibido. E eu tenho com certeza que ele tem... Mas você sabe que não é só aqui no Brasil. A gente percebe que, mesmo nos Estados Unidos, essa informação não é realmente disseminada. Mas não proibida, né? Mas não proibida. Aqui proíbe tudo, né? As coisas que curam são proibidas. Se for se tornar lamina, o MMS e outras, né? E as drogas que mataram, como o Vioxx e etc., sempre foram liberadas e não acontece nada com as vítimas que foram acometidas por essas barbares, permitida pela essa senhora artrítica e incompetente, que chama-se Anvisa. Eu vou pedir, então, agora pro Jonas, colocar nossos GCs antes que encerre, nossa primeira meia hora na TV aberta. Você chama isso. lojavirtual, loja.jcbaldan.com.br Nós somos representantes da Nova Ciência. todos os equipamentos que a gente vai aprender nessa aula do Alexandre Itávola, da Fernanda Bem, no último final de semana de agosto e primeiro de setembro, são sobre esses produtos, essas máquinas que nós utilizamos diariamente no consultório. Tem o Potentaser, tem o PC-Zapper, tem o Hidrovitalis, tem o Laser, tem coisas maravilhosas. em breve também o Microscópio de Campo Escuro. Outro GC, por favor, Jonas, o nosso site, www.jcbaldan.com.br, que está sendo atualizado pela Gabriele, está aqui pela primeira vez assistindo ao programa ao vivo, está nos ajudando lá no consultório, dá uma técnica em enfermagem, inclusive está fazendo as questões de aplicações e etc., injetáveis. O que mais, Jonas? Outro GC, a nossa mídia social, arroba baldan.acupunturo, jcbaldan.acupunturo, Instagram, os dois canais do YouTube, onde estão todos os salutes da Altv, da TV Guarulhos, da Altv são 10 anos, da TV Guarulhos agora em setembro, a gente vai fazer um ano já aqui na TV Guarulhos, com muito orgulho, com muita alegria aqui na nossa TV Guarulhos, também todos os programas estão nesses dois canais do YouTube. o Além de Agulhas e o nome, meu nome é João Carlos Baldan, ali você digita o tema que você quer, o nome do médico, o nome do entrevistado, tem uma série de entrevistas maravilhosas para você falar sobre a sua saúde e etc. Ah, sim, o curso, o que vai ter agora no final de agosto, último final de semana de agosto e 1º de setembro, as informações do curso que eu recomendo. Está o GC lá no ar, mas não dá para eu enxergar, mas está aqui, 956-875-835, 956-875-835, e o 3904-9832, 3904-9832, vai lá com a gracinha da Lauren. Não é uma gracinha? Eu sou a pediatra da Davina. A Davina, filha da Lauren, porque a Lauren vai lá com o pacotinho dela e tal, e não sei o quê, e a Lauren é uma graça de pessoa, a gente sempre fala isso, e é realmente pessoa educada, simpática, vocês podem contar com ela, 956-875-835, tem o curso lá, todas as aulas, tem por módulo, tem o EAD presencial, e eu recomendo, absurdamente recomendo, não é porque são nossos patrocinadores, não, é porque o curso realmente é um grande barato, né? Vem gente do Brasil todo, a gente fica lá das 8 da manhã às 6 da tarde, 7 da noite, 8 da noite, acaba o curso no domingo, as pessoas não vão embora, ficam conversando e tal, é uma troca de experiências maravilhosa, é uma coisa muito legal. Doutora Geisa, temos que encerrar aqui a primeira meia hora, ainda dá mais um pouquinho, né? Você me avisa aqui depois, Evandro Marques. Carla Marques, estarei com vocês nesse novo módulo da nova ciência, estou muito feliz por isso, estarei com os melhores. Uhul! Ela pergunta o seguinte, podemos dizer que o ácido alfa-lipídico, acho que é o lipoico, né? Não é lipoico. Dá um suporte poderoso para o fígado? Sim, né? Obviamente. Na realidade, ele dá um suporte poderoso... Para o metabolismo como um todo. Tanto que é usado com sucesso para pacientes com AIDS. Nós vamos falar agora, na próxima meia hora, sobre a associação com o low-dose naltrexone, e eu vou contar várias histórias de como nós temos estudos mostrando que o paciente com HIV, que foi tratado na década de 80, quando inclusive começou o boom do todo HIV, com ácido alfa-lipoico e LDN, ele não ficava soropositivo, ele só ficava soropositivo, ele não tinha doença. Não desenvolvia, né? Não desenvolvia a doença, numa época que não existia coquetel. Então, ele tem uma capacidade antioxidante tão importante, tão grande, que dá para ser usado, sim, em todos os órgãos. O ácido alfa-lipoico, segundo compreendo, ele é um analgésico anti-inflamatório e um quelante de metais. Ele consegue englobar tudo isso. Nossa, ele pega justamente... Pega tudo isso. Ele pega o sistema imunológico no controle das citocinas inflamatórias. Ele é um modulador. Ele permite a inflamação, até porque a inflamação é uma defesa, mas ele não permite que essa inflamação degenere o tecido. Ele modula, porque ele o tempo todo está trabalhando os radicais livres que são liberados pelo próprio processo inflamatório. No final de semana passado, doutora Gênesis, estivemos lá em Campinas, no curso de biorresonância aplicada à saúde, biorresonância médica, inclusive, com o doutor Nelson Modesto. Maravilhoso. Maravilhosa pessoa, maravilhosa cultura, um curso maravilhoso, fantástico, com médicos do Brasil todo também. Conhecemos pessoas inteligentíssimas, troca de experiências maravilhosas, etc. Entre outras coisas que vimos no curso, é que o mais difícil de tratar o paciente com câncer, o paciente com tumor, é depois dele ter feito quimioterapia. Até então, ele tem o sistema imunológico mais preservado e depois da quimio, detona aí o sistema imunológico por um bom período. A pergunta é, o ácido rifoico poderia auxiliar também nesses pacientes que já receberam quimio e por conta dela estão com o sistema imunológico mais abalado, portanto, mais difícil de responder? O único que os estudos colocam dúvida com relação à eficiência desse auxílio seria o câncer de próstata tratado, tá? Com relação aos outros cânceres de glioblastoma, câncer de mama, câncer de intestino, todos se beneficiam. Mas o câncer de próstata tratado e também porque é muito frequente no tratamento do câncer de próstata você ter um bloqueio hormonal, é feito um bloqueio hormonal em muitos pacientes durante o tratamento de câncer de próstata, a resposta já não é a mesma, a eficiência, o que você vai ter realmente de feedback já não é o mesmo. Não é a mesma. A mesma coisa. O Evandro vai estando aqui para me avisar que chegou o final da primeira meia. Dá bem, Evandro? Minha bola de cristal está funcionando. No final desta primeira meia hora do programa de hoje, eu despeço, então, do público de São Paulo aqui da TV Aberta. TV Aberta, que eu agradeço aos telespectadores dessa TV, tem um carinho muito especial por vocês, que é transmitido pelo Canal 9 da NET. convidando você da TV Aberta a nos acompanhar aqui nas sextas-feiras pela TV Guarulhos, Canal 3 da NET, por intermédio do aplicativo da tvguarulhos3.com.br e acessar no seu celular, pelo YouTube, os nossos dois canais, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Clique no sininho para receber todas as informações, nossas postagens, nossas chamadas dos programas, etc. Que outro dia eu falei, inclusive, no curso do Dr. Nelson Modesto, eu fui me despedir da todo mundo, convidando a todos, e falei, eu curso o programa Salutes é o melhor programa de saúde do Brasil, América Latina, Bom Retiro, Barra Funda e Cordilheira dos Andes. Eu não tenho dúvida, né, porque aqui a gente fala de saúde de maneira séria. E tem uns programinhas de saúde aí que pela mãe do guarda. Muito bem, dando continuidade ao programa Salutes, dessa sexta-feira, dia 9 de agosto de 2019, estamos entrevistando a doutora Geisa Quental, médica, pediatra, médica pela USP, pediatra, psicanalista, fez curso de terapia orto-biomolecular, é professora do nosso curso de extensão universitária, é uma pessoa maravilhosa, é nossa amiga, né, pessoal, assim, amiga mesmo, porque acabam os grandes médicos, os grandes entrevistados, bem para o Salutes, não é todo mundo. Estava até aí brincando com a Tanaka, que é uma cirurgia plástica lá de Campinas, eu chamei ela para vir para ela, ela falou, não, mas você só fala que é cachorro grande. Eu falei, de vez em quando entra uma gatinha. É o teu caso também, né? Aqui só entra cachorro grande, mas de vez em quando aparece e é permitido também a presença de gatinhas, como a doutora Geisa. E ela realmente é uma estudante, ela está sempre se atualizando, ela sempre traz informações absolutamente importantes, que ajudam não só eu, como profissional, mas vários profissionais da área da saúde. Como o telespectador mais antigo conhece, aqui a gente não tem papo na língua e nem ficamos com falsidade, com basulação. Então, quando é dito, é dito porque realmente achamos que é isso. Doutora Geisa, o câncer, os tumores, é uma proliferação desregulada de células que procuram, de uma certa maneira, até sobreviver. é como se fosse uma carga de querer sobreviver diante de um ambiente inóspito, mas no caso não é o inóspito, que é a questão do tecido saudável em que essas células se sobrepõem ou começam a crescer sem uma forma muito inteligente. Como é que o ácido alfa-lipoico pode auxiliar nesses processos? Se quiser também falar um pouco da origem do câncer, por favor, fique à vontade. Primeiro, você acabou de falar sobre o câncer. O câncer, cada vez mais, estudos mostram que ele não é uma doença, ele é um sintoma, ele é um sinal de que nós estamos com uma intoxicação importante do nosso organismo. Ela pode vir de exposição a radiações magnéticas. Nós sabemos, por exemplo, que Chernobyl, Fukushima, exposições à radiação. Césio 137, em Goiânia. Exatamente. Ainda bem que tem o pequenininho lá, É, o cristiano. O cristiano pequeno. Nós sabemos que exposição a metais, agrotóxicos, solventes, levam pesticidas. Então, por exemplo, o glifosato não é cancerígeno, mas o glifosato é altamente inflamatório para os nossos tecidos, bloqueia receptores, é disruptor endócrino, e uma inflamação crônica poderá sim levar à formação de células, inicialmente metaplásicas, depois anaplásicas, depois neoplásicas. Então, um processo inflamatório crônico vai levando a alterações celulares. A célula cancerígena é uma célula ávida por sangue, então ela promove angiogênese, ela promove formação de circulação ao redor dela. É como se fosse um estoque de guerra, né? Ela quer nutrientes só para ela, então ela começa a promover. Então, nós sabemos hoje que o câncer e as doenças neurodegenerativas, elas falam de intoxicação. então quando a gente fala de um ácido alfa-lipoico, nós estamos falando inclusive de um processo de prevenção. E quando você começa a tratar os quadros de câncer com ácido alfa-lipoico associado, agora um parênteses, eu quero contar o que é o LDN que é associado ao ácido alfa-lipoico, tem um efeito no câncer que é fantástico. inclusive, procurem lowdosenaltrexone.org.br Vocês terão acesso à página oficial americana com todos os trabalhos científicos associados ao naltrexone de baixa dosagem. A história do naltrexone é muito bonita. É muito bonita. O doutor Bernard Bihari, médico americano, tinha, neuropsiquiatra formado por Harvard, tinha uma enfermaria de viciados em heroína. Era ópio? É, ópio, morfina e heroína. E nós temos no nosso corpo em todos os tecidos o OGF, o ópio, opioide na realidade, é opioide grow factory. Nós temos receptores de opioides. Inclusive, a acupuntura, entre outras explicações para analgesia por conta da acupuntura, é pela mobilização de opioides endógenos. Sim. Mas, enfim, são parênteses. Mas é exatamente essa a questão. O que o doutor Bernard Bihari percebeu? Ele percebeu com doses altas, na época ele usava 300 miligramas de naltrexone, ele conseguia tirar as pessoas da dependência de várias drogas, principalmente as opioides. E aí ele começou a tratar várias pessoas, mas começou a observar algumas coisas. Olha que interessante. Primeiro, que mulheres viciadas em heroína, mesmo bem nutridas, tinham filhos muito pequenos. E aí ele falou, ué, será que bloquear os receptores opioides leva a uma diminuição da multiplicação celular? Sim. E ele começou, então, a usar para tratar pacientes viciados doses cada vez menores. Começou a observar que para o alcoolismo e é muito bom, eu tenho no consultório já um caso de uma mulher alcoólatra que começou com doses de 50 miligramas de naltrexone, 30 miligramas, 10 miligramas, ela me ligou, falou, já não estou bebendo mais. Um caso crônico, grave de muitos anos, de perder família, marido, emprego, ela estava realmente num processo muito grave e saiu, saiu do alcoolismo. Em quanto tempo, doutora? 4 meses. Maravilhoso, né? 4 meses. Foi o meu primeiro caso de alcoolismo. Mas ainda assim não é a LDN, são doses muito altas. E o doutor Bernard Bihari começou a observar que com doses pequenas, muito pequenas, e quando eu falo pequenas, é 4,5, 3,5, quando ele chegou a usar 300, com doses muito menores, miligramas, 4,5 miligramas, pacientes que estavam sendo tratados por dependência de droga, mas que tinham câncer, o câncer regredia. Aí ele falou, ué, espera um pouco, quer dizer... Alguma coisa tem aí, né? Tem aí. E ele começou a perceber que artrite reumatoide, lupus eritematoso, lupus eritematoso, Alzheimer, Parkinson, começavam a ter uma regressão. E aí, tendo acesso aos estudos que já estavam acontecendo do próprio Bert Bergson com o ácido alfa-lipoico, ele começou a associar, não só ele, mas já alguns médicos mais recentes, inclusive tem um médico, se você colocar no Google você encontra, Ira Zeigon, ele tem estudos muito recentes, 2007, 2008, 2014, Ira Zeigon tem vários estudos em câncer, com 3,5, 4,5 miligramas e controle da dor fazendo essa associação de forma brilhante. Por quê? Porque o naltrexone, olha que interessante, baixas dosagens, ele deve ser utilizado depois de 21 a 22 horas, ele funciona melhor porque é um momento onde os nossos opioides, inclusive, serão liberados, a melatonina, o hormônio de crescimento, vai ser os nossos hormônios. Depois de 12 horas da administrado, é isso? Na realidade, não, é assim. Você sabe que o nosso cortisol começa a declinar 18, 19 horas para dar chance da nossa melatonina começar a subir entre 21 e 22 horas porque a própria pineal, ela vai fazer essa liberação por causa do hidroxitriptofano. E aí, nesse momento, entre 21 e 22 horas, deve ser ministrado o naltrexone. Por cerca de 3, 4 horas, ele bloqueia os receptores opioides de ocitocina, noradrenalina, melatonina e ele, então, tem uma meia-vida muito curta, é reabsorvido e ele libera esses receptores. Nesse momento, há uma enxurrada, como num efeito rebote do nosso organismo, para compensar aquele bloqueio que houve, o nosso próprio organismo libera vários neurotransmissores. Então, dá para dizer que a mesma coisa, quando está impedindo, está controlando a dor, em um primeiro momento, em um segundo momento, está permitindo um sono de melhor qualidade e está dando um pique de manhã na hora que libera. Perfeito, perfeito. Os pacientes, inclusive, estudados com câncer, referem muito maior disposição pela manhã. Por causa desse efeito. e muito curiosamente, os pacientes não têm o efeito rebote, por exemplo, de uma medicação que você daria... Antidepressiva, por exemplo. Inclusive, já há estudos mostrando que pacientes em depressão vão diminuindo naturalmente suas drogas porque eles têm mais neurotransmissores circulantes. Então, é muito interessante, só que nós sabemos que algumas patologias se beneficiam com doses muito pequenas de 1,5 miligrama. Estudos feitos com pacientes autistas que já começaram a ser feitos se beneficiam com doses muito pequenininhas. 1 miligrama da LDN. Do LDN. Com que tipo de... Administração? Gotas? Sim, sim, mas o que tem de melhor? O paciente não tem... deixa de ter convulsão? Estados... A primeira coisa é que o autista por causa do seu processo inflamatório cerebral ele tem menos neurotransmissores circulantes tanto que nós sabemos que a ocitocina pode auxiliar se você oferece anti-inflamatórios para autista ele muitas vezes se beneficia nós sabemos que alguns pacientes se beneficiam com carbolítio sabe? Quando você dá alguns antidepressivos melhora também por causa inclusive de você deixar mais serotonina circulante então nesses pacientes que você faz esse efeito que é um efeito baldã você se recorda de quando os pacientes estão tomando como eu recebi agora há pouco tempo omeprazol esomeprazol lansoprazol lansoprazol há 18 anos quando você tira o omeprazol o que faz os receptores de estamina dentro do estômago os bloqueados que ele é um bloqueador de prótons bloqueador de receptor imediatamente libera muito muito ácido é o mesmo efeito faz um efeito rebote então a low dose naltrexone a baixa dosagem de naltrexone trabalha com a tua capacidade de fazer rebote de serotonina rebote de ocitocina rebote de noradrenalina rebote de melatonina você começa a ter efeitos dos teus próprios neurotransmissores não é a naltrexona que vai dar um melhor maior bem estar para você é o seu corpo e a sua capacidade de fazer rebote e quanto mais limpo estão os receptores e aí entra o ácido alfa-lipóico sendo um relante de metal é isso que eu ia perguntar exatamente essa questão como é que a associação do ácido alfa-lipóico com a LDN né quer dizer parece que eles são sinérgicos né eles se ajudam mutuamente como é que é dá para trabalhar junto em muitos casos e tem sido utilizado já em literatura se você procura no google acadêmico não procurem no google procura no google acadêmico porque aí você já vai ver inclusive quantos artigos científicos teses de doutorado e mestrado estão associadas tem sido associados com essa intenção então você pode associar mais antioxidantes você pode colocar uma vitamina C você pode colocar uma vitamina A você pode metilar sua vitamina B e ir potencializando sua capacidade antioxidante mas a intenção é exatamente essa que com o controle dos radicais livres da sua capacidade de antioxidação de quelar metal de limpar receptor você vai dar condição dessa low dose naltrexone fazer o bloqueio do receptor por 3 a 4 horas e ao ser eliminada porque o teu organismo vai eliminar todos os dias essa baixa dosagem de naltrexone não fica no seu organismo e o ácido alfa-lipoico então por conta dessa dosagem no horário adequado da noite para promover o melhor sono e etc o ácido alfa-lipoico ao contrário deveria ser ministrado pela manhã pela manhã vamos falar do que é melhor o ácido alfa-lipoico ele tem uma qualidade dentre muitas muito interessante ele pode ser absorvido em ambiente aquoso e pode ser absorvido em ambiente de gordura por exemplo uma vitamina A, D, E e K é melhor absorvida num ambiente lipofílico num ambiente de gordura uma vitamina C é muito melhor absorvida num ambiente aquoso o ácido alfa-lipoico é bem absorvido em qualquer ambiente mas quando você o ingere em jejum meia hora antes do café da manhã a absorção dele já vai permitir que ela faça o seu trabalho vamos dizer assim e à noite quando você ingerir o naltrexone ele possa ter uma melhor atuação em nível de receptores celulares a pergunta é e quem faz a reposição com T3-T4 que também tem que tomar remédio em jejum isso que você falou agora é muito importante tocou num ponto fantástico Paudan nós sabemos que no caso da tireoidite de Hashimoto tem que se tomar muito cuidado porque reverte-se muito rapidamente do hipo para o hipertireoidismo e se isso não for acompanhado pode levar a desconforto com aumento de pressão palpitação deixando de dormir porque realmente sudorese excessiva então tem que acompanhar e sugere-se em literatura que comece com ácido alfa-lipoico em menor dosagem 300mg e o low dose naltrexone com 1mg 1,5mg e vá acompanhando com relação a sua pergunta se toma ou não toma com a medicação é assim aí se prefere deixar tome o remédio para a sua tireoide em jejum e deixe para usar o ácido alfa-lipoico às 10 da manhã entre o café da manhã e o almoço talvez seja o mais lógico porque com T3, T4 você está suprindo a tireoide quando tem o equilíbrio endócrino mesmo com T3, T4 seja ele qual for aí sim com o ácido alfa-lipoico entra como modulador geral porque assim eu realmente foi bom você lembrar realmente na tireoide de Hashimoto com a boa resposta que se tem tem que tomar cuidado porque você pode passar do hiper do hipo para o hiper muito rapidamente é o chamado bipolar tireoide Antônio Carlos Fortes Olá J.C. Baldam aqui em Santo Amaro da Imperatriz Santa Catarina eu, Antônio e minha esposa comprando todas as suas entrevistas maravilhosas aprendemos muito e um dia ainda nos conheceremos para futuras aprendizagens seja sempre bem-vindo Antônio Carlos Fortes obrigado aí pelo seu comentário gentil muito grato aqui todos nós estamos aprendendo o melhor o melhor de todos o que mais aproveita com o Salutes por isso que eu tenho um grande carinho e respeito por esse trabalho sou eu mesmo porque a gente entrevista sempre médicos maravilhosos competitíssimos competentíssimos e a gente leva isso para o nosso trabalho clínico obviamente que nós estamos sempre aprendendo sempre aprendendo sempre aprendendo e levamos ainda isso para a nossa prática clínica é muito maravilhoso doutora Gise está tratando meu filho de autismo leve escreve a Carla Marques e começou a tratá-lo com LDN frequenciais e suplementos ele está respondendo muitíssimo bem mais sociável e alegre estamos felizes com a resposta do tratamento obrigado doutora quem escreve a Carla Marques é um caso bastante interessante obrigado Carlos pelo seu depoimento realmente é o que corrobora com tudo que a gente fala aqui é no Ruth Ferry te amo aula muito difícil para mim que sou leiga no assunto estou gostando realmente do pouco que consigo entender e perceber obrigado aos dois felicidades a Ruth Ferry também comentando o nosso programa acredito que a linguagem está adequada para as pessoas também posso fazer inclusive um complemento aproveitando a Ruth nós temos hoje sabemos quatro componentes que podemos utilizar nas doenças crônico e neurodegenerativas com muito sucesso como é a vitamina D que você já teve a alegria de entrevistar várias vezes o doutor Cícero já está marcado dia 2 de setembro retorno porque ele voltaria no meio do feriado 9 de julho acabou não dando mas dia 2 de setembro ele estará em Alcivi doutor Cícero Coimbra o protocolo Coimbra que é um sucesso para a esclerose múltipla lateral amiotrófica e agora ele começa a ter pacientes com lúpus e autismo também associando vitamina D vitamina K2 MK7 para que a gente possa ter um efeito muito maior de imunossupressão da vitamina D porque altas dosagens de vitamina D atuam como imunossupressor diminuindo a inflamação a vitamina K2 impede que o cálcio fique circulando e se depositando fora de osso mas a gente costuma tirar leite queijo iogurte e os derivados lá de cálcio o ácido alfalipoico e a naltrexona de baixa dosagem esses quatro componentes o doutor Arthur Lemos professor Arthur Lemos querido cardiologista carioca tem um livro onde ele escreveu falando do controle das doenças crônicas e neurodegenerativas com ácido alfalipoico low dose naltrexone vitamina D e vitamina K2 controlando muito bem lógico que ter um profissional habilitado ter um médico que acompanha é muito muito importante mas é bom que você possa saber disso até para poder conversar com o profissional que te acompanha porque esclerose lateral amiotrófica esclerose múltipla se beneficia lúpus se beneficia muito desses quatro componentes é simplesmente tão importante agora eu volto a dizer a doutora Geisa eu tenho quase que certeza quase que absoluta certeza que já tem eu não tenho certeza absoluta que eu tenho a prática clínica de tratar desses casos de auto imunes primeiro limpar o terreno por conta da que as vitaminas às vezes causam um pouco de problemas porque o terreno é muito contaminado você não pode entrar com alta dose de vitamina D eu já tive assim que eu tive que rebalancear por conta de de terreno biológico e você sabe que muitos pacientes só de desintoxicar eles já voltam melhores paciente autista no consultório meus pacientes sabem disso eu trabalho fundamentalmente desintoxicando tirando o glúten que é altamente inflamatório você sabe que atualmente o nosso trigo híbrido o trigo transgênico tem 63 tipos de glúten o próprio glúten tem vários tipos de componentes moleculares que formam que formam o glúten não é só a gliadina que é altamente inflamatória esse processo inflamatório crônico é um dos responsáveis por gatilho de doenças crônicas neurodegenerativas você sabe que o aspartame é tão deletério para o cérebro sabe que nós precisamos falar sobre isso sim que é muito grave e o glutamato monossódico presente no shoyu nos caldos de carne galinha e uma empresa que a gente não quer falar o nome é a margem é a margem né e o o miojo não vem com aquele pacotinho aquele pacotinho sabe assim lesa o cérebro aquele pacotinho glutamato monossódico ele é altamente lesivo para o cérebro leva a parkinson e alzheimer no último congresso que eu estive aqui em são paulo no world pro health a doutora ana cristina barreiro geriatra especialista em alzheimer ela falou que 100% não é 90 não é 98 é 100% dos pacientes com alzheimer ela tem encontrado a borrelha da doença do carrapato 100% o doutor gustavo vilela oncologista que eu admiro profundamente o seu trabalho ele deu uma hora de aula no congresso brasileiro de orto molecular mostrando associação de parasitas ao câncer né então assim estarrecedor mostrando associação de clamídia tracomatis ao vitiligo vitiligo é uma doença autoimune que se beneficia também desses tratamentos essa borrelha que a senhora está falando chama a agenda de amiga de senhora é difícil deixa eu dar uma pergunta aqui do Antônio queres obrigado Waldan aqui na grande Florianópolis existem profissionais treinados por vocês pergunto porque temos vários cânceres que acreditamos encontrar respostas em casos de otimus e depressão eu não entendi encontrar respostas não entendi eu não entendi tua pergunta Antônio Carlos por favor refaça porque eu realmente não entendi o que você quer saber a borrelha está ligada com quais patologias a gente viu isso no curso do professor Nelson Modesto muito da incidência a borrelha ela também conhecida como doença do carrapato o bichinho ele não fica circulando no sangue esperando vir uma medicação matá-lo ela entra na célula já começa aí ela é uma doença muito intracelular você na microscopia de campo escuro você já pega emácia parasitada ela já começa a tirar todos os nutrientes das células e ela vai justamente da hemoglobina mesmo da hemoglobina mesmo você começa a pegar glóbulo vermelho fantasma a partir daí começam processos inflamatórios no fígado o fígado perde a sua capacidade de metilar desintoxicando a nossa capacidade de desintoxicação fica comprometida o fígado deixa de sulfatar de metilar tá então assim nós vamos nos intoxicando cada vez mais e sabemos que este processo inflamatório crônico porque aí começa a ter sem a capacidade de nos desintoxicar nós vamos inflamando e as interleucinas principalmente as chamadas interleucina 2 6 e 17 elas vão inflamar seu cérebro são estamos terminando o nosso programa se não é preciso cortar da doutora genza porque se não a gente tem papo e assunto e um papo gostoso para mais 2 3 programas pode tomar 2 minutos para a gente terminar o programa gostaria que você se despedisse deixando seus contatos como é que as pessoas podem te achar falar com você doutora genza bem os meus contatos vão aparecer aqui nessa no GC mas fala inclusive o telefone do consultório é um prazer poder ajudar sempre a ideia é essa que a gente possa multiplicar informação porque eu acredito só na informação e no conhecimento que pode ser transmitido e passado a gente não pode regular informação não ele tem que multiplicar mesmo e eu estou à disposição de todos é isso 2069-0214 2069-0214 exatamente esse é o telefone do consultório ligar depois das 13 horas eu agradeço a todos pelas informações pelo carinho pelas informações desejo a todos um excelente final de semana segunda-feira estamos na AlteV sexta-feira estaremos aqui segunda-feira na AlteV sexta-feira aqui bom final de semana a todos desejo é isso até segunda até sexta-feira